Manter a revisão em dia é muito importante para garantir o bom funcionamento do seu veículo, o melhor desempenho do motor e, claro, a sua segurança. Por isso, a cada 10 mil quilômetros, seu Nissan precisa ser revisado. Na terceira revisão, são trocados o óleo do motor, item responsável pela lubrificação e preservação do motor do veículo. O filtro de óleo, que garante a fluidez contínua para o sistema de lubrificação. O filtro do combustível, capaz de evitar a passagem de impurezas presentes no combustível para o sistema de injeção, evitando o mau desempenho do motor, no caso dos veículos flex. E o anel de vedação, para evitar vazamentos na parte inferior, local de drenagem do óleo do motor. Além disso, diversos outros itens são inspecionados. O sistema de freios, as pastilhas, a embreagem, o líquido de arrefecimento do motor, tudo o que é mais importante para o bom funcionamento do seu Nissan. Revisar o seu veículo com a Nissan também traz muitas outras vantagens. O serviço de manutenção tem o menor custo do segmento. As peças originais têm garantia de um ano. O seu veículo não perde a garantia de três anos. Ferramentas especiais para o reparo do seu Nissan, que você encontra somente nas nossas concessionárias. Ah, e lembre-se, caso seu Nissan complete 12 meses antes dos 10 mil quilômetros, a revisão também deve ser agendada. Revisão Nissan. Proteja seu carro, garanta as melhores vantagens e ainda conte com o menor custo de revisão do segmento.